Prima, eu nunca vi laranja vermelha, a primeira vez. Você não tá me enganando não, minha prima? Aqui é do sítio do meu pai, eu não me lembro o nome dessa laranja, né? Mas ela é vermelha. Deita ela mais um pouco, prima. Sim. Prima, você não botou aí, não é que chama? Anilina, não? Não. Não? É da laranja. Você tem certeza? Agora essa aqui? Essa é a lima. E essa aqui eu esqueci como se chama. Pois é, mas só que essa é de um pé e a outra é do outro. Essa aqui é daquele pé ali, ó. Daquela ali? É. E a outra ali é desse aqui. Gente do céu. Primeira vez, gente, que eu vejo laranja vermelha, que a minha prima tá moçando, é top, né? É. Vê se você curte e comenta aí. Lembra, vê se vocês conseguem adivinhar o nome dessa laranjinha vermelha. Tá bom? Obrigada. Uai, seu app de vídeos curtos.